Blog do Acel, conversando com Jaiara de que? Jaiara? Jaiara de Sousa Luna. Aluna de que curso da UFM? De Ciências Naturais. Bom, a gente está acompanhando vocês aqui, deixa eu mostrar aqui ao fundo, seus colegas, numa aula de campo. E que aula é essa? Me explica o que está acontecendo. A gente hoje veio conhecer os principais criadores do barbeiro da doença de Chagas. E a gente hoje está tendo a oportunidade de estar acompanhando como é que o pessoal da vigilância epidemiológica faz o trabalho de coleta deles aqui no município. Ele é o responsável, Leonardo, pelo município. E a gente está aqui tendo uma aula privilegiada, né? Hoje está sendo privilegiado com isso. E por que é importante sair um pouco da sala de aula em si e vir para um momento como esse aqui? Falar da doença em si, de doença de Chagas, em sala de aula já é de suma importância. A gente está nesse ambiente que está vivenciando tudo isso. É ainda melhor porque a gente consegue... Porque é teoria pedagógica que a gente aprende na prática. E a gente está vindo com o Leonardo, está participando de como é feita a coleta. A gente está podendo aprender coisas que a gente nunca antes tinha conseguido aprender durante a nossa educação básica. Porque, como a gente sabe, a gente está numa área de... Que o ambiente para o barbeiro se reproduzir aqui é mais fácil porque é uma zona periférica. A gente está num ambiente todo favorável para o barbeiro estar se desenvolvendo no meio da população. E como a gente sabe, a gente sabe pouca coisa da doença de Chagas. A gente sabe muito, muito pouca coisa. A sociedade em si, nós como os estudantes, os universitários, a gente tem o papel de ser multiplicador dessa informação. Até nós, como somos futuros professores de ciência, a gente tem esse papel de estar conscientizando nossos futuros alunos, nossos amigos, toda a nossa família ao redor.